É o seguinte pessoal, eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês os 5 mods e animes mais incríveis do Minecraft 1.16. Então fiquem até o final do vídeo pra vocês verem cada mod. Kimetsu no Yaiba Mod Esse é um mod que traz o universo de Demon Slayer ao Minecraft, onde os jogadores podem utilizar as Nichirins, que são as espadas usadas pelo Esquadrão de Caçadores de Onis. E essas Catanais possuem poderes e habilidades únicas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E ainda temos o Original Braveness. Esse é um mod feito pelo próprio criador do mod, e nele contém algumas inspirações novas. Inspiração do Gelo Inspiração da Morte Ainda há outras inspirações, porém eu acho que vocês têm que descobrir elas. Inspiração do Gelo Utilizando também o mod Kimeitsu no Yaiba Animations, as suas inspirações terão animação. Inspiração do Gelo Inspiração do Gelo Além de usar os poderes dos caçadores, você também pode se tornar um Unii. E assim poder utilizar os Kekijutsus. Kekijutsus são habilidades exclusivas para Unii. E cada Unii tem a sua própria habilidade. E cada Unii tem a sua 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 habilidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, o mod de Tokyo Revengers é bem simples, porém você pode complementá-lo com outros mods. E aí 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 Esse mod E aí 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 Satoru Goji E aí E aí E aí E Fushiguro, fora outros personagens também. E Fushiguro, fora outros personagens. 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 Murashigaraki. 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 Aproveita e comenta aí pra mim. Qual dos mods você achou mais interessante? Lembrando que todos vão estar aí na descrição para o download. Se você curtiu o vídeo, deixa o like aí embaixo que isso é muito importante e me ajuda muito. E não esquece de se inscrever aí embaixo. E comente. Até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho